Música Oi meus alcinhos pesados, tudo bom? Eu sou a Janely Lima e sejam todos bem vindos ao meu canal Gente, eu vou fazer um tour pelo meu quarto Sejam todos bem vindos ao meu quarto sim, decorado por mim Olha essa parede, olha aquela dali Olha essa penteadeira Que coisa mais linda Eu vou mostrar cada detalhe, tudo decorado com muito carinho Por quem? Por mim Deixa bastante like Se inscreve no canal se você não for inscrita E vamos ver como eu fiz essas gambiarras aqui Eu fiz toda a decoração do meu quarto inspirado no Pinterest Com coisas que eu já tinha em casa Então vocês podem ver aqui a entrada do meu quarto Aqui a porta eu coloquei essa softbox Só pra ficar mais iluminado Eu vou entrar no meu quarto Como se eu estivesse entrando Vai ser um vlog bem realzão Aqui a porta Aí, licença soft É direto com a cama E o guarda-roupa Minha mesinha de apoio Que não pode mais falar, né? Não sabia que não podia falar Esse nome que era Mas enfim Aí eu coloquei Só pra ficar mais iluminado A softbox aqui E de frente à minha penteadeira Eita, de frente à minha cama Tem a penteadeira Porque aí eu fiz Como eu tô gravando mais vídeos aqui Por causa do ar-condicionado Que aqui é mais frio O fundo ficou esse cenário E se eu quiser gravar Só a parede de pisca A luz O fundo de luz Eu gravo aqui Olha que legal Bem legal Vamos começar aqui pela minha mesinha de apoio Já tinha essa mesinha Ela é uma mesa Como se fosse uma penteadeira, né? Bem divididinho E como eu fiz pra decorar Eu peguei dois livros Deixa eu tirar meu óculos daqui Que não faz parte da decoração Eu peguei dois livros Nessa cor assim Mais douradinho Mais rosé Se você olhar esse daqui de baixo É bem rosé Aí coloquei aqui Esse porta-joia Que eu ganhei De uma seguidora E esse aqui que eu ganhei Já que amor Você está aqui Bem representada Aí eu coloquei aqui Pra dar um upzinho, né? E essa garrafinha Que eu ganhei do Luís São que eu sempre coloco aqui Porque eu bebo bastante água À noite Ai meu Deus Tem até meu nome ali Zona Lima E essa luminária Que eu só ligou ela Na hora de gravar Pra não gastar Porque ela é de pilha E eu deixo sempre aqui O controle do ar-condicionado Aí eu tenho essa cortina E eu sempre tive vontade De fazer igual Que eu vi no canal Da Tammy Só que dela é uma cascata E eu não tenho Um pisca-pisca-cascata Que foi o que eu fiz Eu tinha três pisca-pisca Aqui Aí eu fui enrolando Ali Tá vendo? É um pisca-pisca São três pisca-pisca Na verdade Aí eu dei a voltinha Ali em cima E desci a cascata E fui no outro Aí eu venho Ó Como ele tá aqui embaixo Só a voltinha Aí na voltinha Subia Descia Subia E assim eu montei Essa cascata Com três pisca-pisca E a luzinha dele Não é branca É a luzinha amarela Eu acho fofa Essa almofada aqui Na verdade era um tecido Era esse tecido Aí eu cortei E fiz uma almofada De pelinho Peguei duas almofadas Rosas Que eu comprei Essa daqui Essa coxa É de outro conjunto Só que como tem Ligais Eu coloquei Pra dar uma corzinha Mais E dar mais Mais volume A minha cama E ali tem uma luzinha roxinha Vamos ao segredo Dessa luzinha Ela fica mais clara Pra lá Porque eu não posicionei direito Esse daqui é só gambiarra Essa luz aqui Na verdade Ela é um Como é o nome? Uma luminária Que eu coloquei Esse papel Aí eu sempre troco O papel Na verdade Ela teria que ficar Assim Mais pra cima Deixa eu pegar ela Mais aqui Mais direcionada Pra lá na parede E pronto Aí ela acende mais Ali Aí eu coloco Esse papel rosa E a parede Fica rosa E de longe Fica mais bonita É porque Como tem muita luz Ela não tá tão clara Mas se eu apagar Aí o cantinho Fica bem rosinha Tá vendo? Fica lindo Aí aqui Essa coxinha Eu botei essa lilás Essa aqui é dupla face Esse lado daqui Fica roxo mais escuro Eita Tá tudo caralho Mas às vezes Eu uso o lado escuro Aí eu coloquei o tapete Que era da sala Eu tirei Por causa das minhas cachorras Ela fazia o xixi Ficava muito Ficava muito fedida Aí eu tirei Eu tenho dois Aí quando eu tiro o outro Boto pra lavar Eu venho com esse daqui Só que ele é muito grande Ele vem passando Tá vendo? E meu quarto é muito pequeno Aí é que esses dois quadrinhos Que é de ajudar A versão antiga Que eu colocava pisca-pisca nele E eu coloquei ele aí Do ladinho da cama Eu queria colocar algo ali Só que meu marido Diz que ficou uma apresentada Mas ainda acho que Eu vou tirar aquele quadro E colocar ali Só um E entre esse daqui Não sei Não sei Vou pensar Do lado de baixo Deixa eu pegar a minha soft Pra iluminar Aqui na frente Temos a minha penteadeira E tem essa parte Que era um closet Deixa eu colocar a luz Na verdade Esse instante Não é um instante É um closet E uma parte de closet Que eu comprei lá na Leroy E ali embaixo É um espelho iluminador Um espelho camarim Com as Com as caixinhas Que tem cabelo Algumas coisas Aí nesse daqui Eu coloquei Essa luminária de unicórnio Com caderno E a lojendinha E algumas canetas Aqui eu coloquei Esse relógio Que é bem antigo Esse aqui Eu ganhei no Natal Em meu quadrinho Que é a Radaça Aqui eu coloquei Minha árvore dos sonhos Que é um porta-brinco Com esse unicórniozinho Que é pra colocar Anel, biju E alguns livros E aqui em cima Eu coloquei Uma caixinha de presente E esse negócio Todo quebrado Eu vou tirar ele daqui Não sei Vou pensar Aí aqui na minha penteadeira O que foi que eu fiz Eu decorei Coloquei os perfumes Aqui Todos os perfumes Já embalagem mais bonita Botei esses aqui Florata Portinária Esse aqui que eu ganhei Esse aqui também Ganhei no meu aniversário Aí peguei Botei os pincéis Rosé Gold Meu unicórnio Meu espelhinho De mão Rosé Gold Essa garrafinha aqui Anda pra tudo que é lugar Aí os pincéis aqui Mais bronze Né Porque é pra combinar Com espelho E aqui algumas makes Com a embalagem Mais bonitinha Que é a embalagem Rosé Gold E tudo As embalagens rosas Aqui tem glitter Aqui também E aqui são corretidos Aí aqui em cima Eu coloquei Essa bonequinha Que eu ganhei Lá em Brasília Coisa mais linda De Diziane Ali tá o quadro Também que eu ganhei De Brasília Aqui eu ganhei Da ZAC Lá de Sergipe Esse aqui eu ganhei Do Cadu Lá de Sergipe Também Cadeirinha Porque ela já quebrou Uma perna E eu consertei Eu comprei lá No bom preço Acho que eu paguei 130 reais 129,90 Esse aqui foi o paninho Que meu amigo me deu Eu na verdade Eu ia comprar Mas eu nunca paguei Ele se não precisa pagar Não, mas deixa pra lá Aí aqui na primeira gaveta Eu organizei bases Ali atrás Tá as bases Que eu não uso muito Que eu uso em ocasiões específicas Então eu deixei ela mais pra trás Aí nessa segunda fileirinha Eu organizei primers e serums E aqui as bases Que eu mais uso Será que eu amo Ruby Rose? Beige 5 Bastante, ó Essa aqui é a base Máscara que eu tenho Aqui na minha gaveta Amo essa base daqui Também tô gostando muito De usar Todas essas aqui É que eu uso bastante Essas bases aqui São bases que tem Embalagem rosa Mas tem umas que eu gosto Tem umas que eu não gosto Principalmente isso aqui Eu odeio Essa gaveta aqui Eu deixei só os corretivos Tem corretivo cremoso E líquido Líquido só tem esses Porque não dá ali Porque a embalagem Aqui é muito grande É deixei o diluidor Porque eu uso muito Com esses corretivos E ficou bem organizado Porque eu consigo ver tudo agora Essa gaveta aqui É uma gaveta de pó Tava organizada Mas eu acabei de bagunçar É uma gavetinha de pó Aqui são os pós soltos Pós compacto Alguns pós Aqui também pós solto Aqui tem blush Coloquei de uma forma Que eu conseguisse Visualizar melhor Todos os produtos Que eu tenho Pra poder pegar Porque às vezes Tinha coisa que eu não usava Porque eu nem lembrava Que eu tinha Na segunda gaveta Temos paleta de iluminador Contorno E blush Aí aqui eu tenho Paleta de contorno Essas de aqui São as paletas Que tem contorno Aqui são paletas Que são mais completas Que tem contorno Blush E iluminador Aqui são paletinhas Só de blush Eu tenho essas de aqui Aí tem uma ali atrás De iluminador Que não deu aqui Aí tem essas paletas Também que é de iluminador E tem alguns iluminadores Soltos Eita Meu Deus Bagunça Iluminador solto Contorno E contorno solto Aqui contorno em paleta Ó Deixa eu tirar Pra ficar em cima Que é melhor Pra poder ver E esses contornos Aqui em pó Na terceira gaveta Temos paletinhas de sombra Aqui tentei arrumar O máximo possível Minhas paletas Pra eu poder enxergar Fui da maior pra menor Ali atrás tem as Que eu não uso muito Geralmente quando eu coloco Atrás São coisas que eu não uso muito Eu me desfiz de muita coisa Por isso que essas Essas gavetas Estão bem organizadas Aqui eu digo Que é a minha gaveta Da bagunça Mas ela nem é bagunça Eita meu Deus Cadê a tampa Essa gaveta Meu Deus Tá já quebrando Essa gaveta É a gaveta de cílios Essa caixinha Tá aqui em cima vazia Porque é os cílios Que eu tô usando Tô tentando deixar O mais organizado possível Aqui tem pedrinhas Aqui só tem coisa de olhos É rímel Delineador Coisa pra sobrancelha Isso aqui não era pra estar aqui Mas eu acabei de colocar Limpador de pincel E E algumas esponjinhas Aqui atrás Na última gaveta Não menos importante Já quebrando Eu coloquei Uma cestinha Deixa eu tirar essa aqui Coloquei uma caixinha Um depósito na verdade De batom Aqui tem alguns glitters Pedrinhas Essas são as coisas Mais de carnaval Aqui eu coloquei Todas as minhas esponjinhas Sim, tem esponja suja Ai gente Depois eu lavo Não me julguem E esse é meu quarto Vocês invadiram a minha gaveta Viram como ficou Toda a arrumação Amei De paz Só dividi com você A minha gambiarra ali De luz De decoração E tudo Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Amei toda a decoração Porque vocês acompanharam Mas não viram Como realmente ficou Esse é meu quartinho Meu cantinho Tá muito lindo Tá do jeitinho Que eu queria Se você gostou Desse vídeo Deixa o like Porque no like Você ajuda A julgar o meu canal Pra vocês que não sabem O like No vídeo ele tem muito like Quando a galera Tá interagindo no vídeo O youtube vai mandando ele Pra outras pessoas Poderem conhecer também Aquele canal Que tá sendo bem visto Uma forma de mostrar De vocês mostrarem Que realmente Estão comigo Estamos todo mundo junto aqui Então deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho De notificações Um beijo enorme Na sua boca de vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo